A história dos poetas é necessário contar. Aqui na TV Funesc você pode acompanhar o De Repente na Rede está entrando no ar. Olá, meu povo! Começa mais uma edição do programa De Repente na Rede, pela TV Funesc, através do seu canal no YouTube. Antes de começarmos a homenagem a um grande repentista nordestino, eu quero agradecer os comentários da edição passada. Agradecer a José Manuel dos Santos, a André Miguel, o pessoal do ateliê Casa de Vestir e a poetisa Maria da Solidade. Deixe o seu comentário e na edição da semana que vem a gente vai estar aqui fazendo o registro. Após homenagear durante quatro programas as Estrelas do Repente na ala feminina, Hoje vamos homenagear um grande poeta nordestino, cearense Francisco Maia de Queiroz, artisticamente conhecido como Louro Branco. Recebeu esse apelido em 1966. De fato, um dos maiores repentistas de todos os tempos. Naquela linha de Pedro Bandeira, coincidentemente cearense também, justificou a fama que tinha. Tinha muito repente, muito improviso. Por isso, tornou-se imortal. Louro Branco que nasceu em Feiticeiro, município de... Louro Branco que nasceu em Feiticeiro, município de Jaguaribe, no Ceará. No dia 2 de setembro de 1943, e fez a passagem para um outro plano, em janeiro de 2018. Filho de Francisco Maia de Sales e de Dona Maria Maia de Queiroz. Residiu em Jaguaretama e Limoeiro do Norte, no Ceará. Natal e Mossoró, no Rio Grande do Norte. E, a partir dos anos 90, passou a residir em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. E, até hoje, boa parte da família de Louro Branco reside na cidade pernambucana. Louro que participou de mais de 500 festivais, venceu quase que 200. Teve como principais parceiros, durante sua trajetória, a nível de gravação, de cantorias e de festivais. Antônio Nunes de França, Zé Cardoso, Daudete Bandeira, Pedro Bandeira, Geraldo Amâncio, Sebastião da Silva e, por último, Miro Pereira. Agora, certamente, Louro Branco está na galeria dos maiores de todos os tempos. Além de grande repentista, grande improvisador, capaz de estar ali fazendo um verso, um estrofe, e acontecer um imprevisto e ele colocar naquela estrofe. Aí, sim, a gente pode chamar de repentista, de improvisador. Louro também ficou muito famoso por diversas canções, mais de 700 canções. Eu destaco, aos meus pais eu devo a vida, eterna solidão, falta de humanidade, uma casa sem mulher, longe de ti, ou seja, um grande compositor de canções. Salve sempre o imortal Louro Branco. Louro que não tinha apenas o lado jocoso, engraçado da cantoria. E o interessante é que eu estava pesquisando e Louro tornou-se evangélico a partir dos anos 90, meados dos anos 90. E como assumidamente, isso está no livro dele, muito bom por sinal, da casca até o miolo, ele disse que era namorador, que bebia, que farrava, que fumava, que dançava. Então, ficou claro isso, eu não estou contando algo que seja segredo, não. Eu disse isso em vida, botou no livro dele. Então, a partir do momento que ele tornou-se evangélico, os cantadores começaram a mexer na ferida. Agora, Louro Branco não é mais o mesmo, nem coisa do tipo, né? E para iniciar os versos de Louro, essa passagem foi com Valdir Teles, em 2002, justamente em cima desse assunto. Louro Branco não namora mais, não farra mais, deixou de dançar, deixou de namorar. E aí, Louro Branco disse, Valdir fica com besteira só porque eu virei crente. Está dizendo a todo mundo que agora eu sou impotente? Quem diabo disse a você que Bíblia capava a gente? Salve, salve, Louro Branco. Louro é muito grande por isso, tem o lado profano e o lado religioso. Olha só esse recado dos anos 60, meados dos anos 60. Ele disse, de que adianta ser rico para mandar nos coronéis? Ter grandes propriedades, milhões de contos de réis, morrer na bolé de um carro e com o inferno de pés. Salve, salve, Louro Branco, que arrumou um desafeto. Em 67, estava cantando com Chico Chagas Lemos, que era arrependista e que tinha um irmão falecido que também era arrependista. Serafim, era conhecido como Serafim. E durante um baião de cestilhas, homenageando os cantadores que já haviam morrido. E aí, em determinado momento, Chico Chagas disse, o Nordeste sente falta do meu mano Serafim. Aí Louro disse, foi rapaz que cantou ruim, apesar de irmão seu. Quis ser grande, mas não pôde. Estudou, não aprendeu. Cantava tão ruim de um tanto, que quando acertou morreu. Conseguiu um intrigado, né? Eita, Louro Danado. Salve, salve, o imortal Louro Branco. Que também disse, aí já no lado mais sério da coisa, às 73, para cantar com Ivanildo Villanova, ele disse, ó, Ivanildo é muito preparado, lê muita coisa, escreve muito, tem cuidado. Aí ele disse, Ivanildo Villanova merenda geografia, almoça ciências físicas, janta mineralogia, e ainda aguarda três histórias para comer no outro dia. Salve, salve, Louro Branco. Que teve uma trajetória muito bonita, grandiosa, como improvisador, e era aquele repentista muito humilde, querido por todos. Não fazia questão de roupa de marca, não que ele não pudesse, afinal tinha uma agenda muito boa. e cantou até praticamente o final da vida, né? Então, cantou praticamente até dezembro de 2017. Ele que foi hospitalizado e passou alguns dias lá em Caruaru, no hospital, e faleceu dia 18 de janeiro de 2018. Então, tinha também essa característica. E, do mesmo jeito que Valditelles fazia, isso eu citei no programa que homenageou Valditelles, cantava com qualquer um, não exigia e nem escolhia companheiro. Então, provou ser grande, também por conta da humildade, que era marca registrada de Louro Branco. E aí, voltando àquelas passagens jocosas, ele estava cantando com um de seus grandes parceiros. Quando morou em Santa Cruz, ele cantou muito, até a mudança de plano também de Heleno Severino, cantou muito com Heleno Severino. E essa cantoria, teve uma passagem interessante, esse verso que eu vou citar agora, foi numa cantoria com Heleno Severino, e tinha uma apologista, mas ela estava um pouquinho alterada, bêbada, né? Mas, mesmo assim, ainda cambaleando, levantou-se e foi até a bandeja dos cantadores, da dupla Heleno Severino e Louro Branco. E aí, botou três reais na bandeja, e desequilibrou, se não tinha onde segurar, e segurou na viola de Louro e quebrou três cordas. E, na sequência, depois que ela caiu e apagou a lei, a Louro disse, da maneira que está, nesse mundo não há corda. E ainda fez uma coisa que cantador não concorda, deu três reais na bandeja, e quebrou seis reais de corda, salve, salve, Louro Branco. E, mais ou menos nesse estilo ainda, ele estava fazendo uma cantoria perto da parede, e tinha um bêbado, né? Na cantoria, o tempo todo aperreando. Aí, Louro disse, sem aguentar, Louro disse, para a cantiga ficar boa, basta eu sair do meio, que o diabo, quando não vem, manda um secretário feio, mas parece que essa noite foi ele mesmo que veio. Salve, salve, Louro Branco. Eu tive o privilégio de viajar durante muito tempo com Louro, né? Pelo menos ali, 2002 até 2015, 2016. Ele tinha carro, mas não gostava de dirigir, e, durante alguns eventos, que fomos escalados, ele viajou no meu carro diversas vezes, e ali aprendi muito com ele, tirei dúvidas de alguns versos, conheci outros causos, e, falando nisso, tem passagens interessantes demais. Então, nenhum programa até hoje, eu contei causos de cantadores, somente versos, mas Louro é uma exceção. Então, eu vou contar aqui, pelo menos, duas grandes passagens. Eu estava numa cantoria, ali no meados dos anos 70, na cantoria no sítio, e no sertão de Pernambuco, e, sete da noite, e Louro realmente gostava de comer, era barriga cheia, e por ali, já com fome, a dona da casa disse, seu Louro Branco, o senhor quer jantar carne de boi, ou carne de bode? Ele disse, ô minha filha, se jantar as duas ofende? Eita! E tem outra passagem boa, em Caicó, ele, que morou em Caicó, mas já estava morando, em Santa Cruz de Caparibe, e foi no festival de Sebastião da Silva, e um apologista, desses apologistas, chatos ali, disse, Louro Branco, disse, pois não, estou tomando café no hotel, disse, sou seu primo, aí Louro disse, é, sou, eu sou maia também, e o nome de Louro Branco, é Francisco Maia Queiroz, mas eu não estou lembrado de você, não, sou, meu nome é Francisco Maia Lopes, sou seu primo, sou maia também, aí Louro Branco disse, rapaz, eu não estou sabendo não, o fato de ser maia, é sim, eu sou seu primo, o senhor é Francisco Maia Queiroz, e eu sou Francisco Maia Lopes, aí Louro Branco ficou com raiva, disse, o amigo já ouviu falar em Pedro Bandeira, aí o rapaz disse, já, grande cantador, já ouviu falar em Tamanduá Bandeira, disse, já também, é um bicho, disse, não tem nada a ver com o outro não, nada a ver, é a mesma coisa, não lhe conheço não, salve, salve Louro Branco, eu estava apresentando esse evento em João Dias, no Rio Grande do Norte, ele cantando com Antônio Nunes de França, era um festival regional, e uma forma do prefeito da época de João Dias, Paulo de Taço, saudosa memória, escalar Louro Branco, ele era fã de Louro Branco, era, olha, Louro não vai poder concorrer com o elenco aí da, digamos assim, da nova geração, então vamos colocá-lo para fazer uma abertura no festival regional com Antônio Nunes de França, e aí eu estava apresentando esse evento na Praça Civilim Ferreira, olha que coisa emblemática, e aí Louro em determinado momento disse, antigamente eu fazia oito meninos brincando, agora eu só faço um, se for de barro amassando, com um pedreiro do lado e seis serventes ajudando, salve, salve Louro Branco, e para fechar a homenagem a esse grande cearense, tem uma cantoria, ele com o Elencio Severino de novo, aquela cantoria de elogiar, que você chama o povo, fulano de tal, vem apagar na bandeja, cicrano, a bandeja está ali esperando aqui, e chamando o vaqueiro, chamando o agricultor, chamando a dona da casa, todo mundo ali, apologista tal, fulano de tal, e diz que um médico muito conhecido ali na comunidade, falando com todo mundo, e nada de chegar junto na bandeja, aí Louro Branco chamou o dono da casa e disse, como é o nome daquele médico ali? Acaba disso o nome, e ele é médico de que? É oftalmologista, aí Louro passou mais um pouquinho, chamando um, chamando o outro, e a Elencio também chamando, aí Louro disse, ele é um grande doutor, essa verdade não nego, na hora de operar, faz um cego ver um prego, mas na hora de pagar, até ele fica cego, salve, salve, Louro Branco. E agora, para encerrar o programa de hoje, um verso de minha autoria. Verso meu, de modo algum, favorece a quem bajula, fico feliz quando noto, que minha estrofe circula, e assim eu sigo criando, antes que a cova me engula, um beijo no coração, e semana que vem tem mais. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho